E a frase do dia é Sou uma pessoa que sempre tive que ralar duro para poder ter alguma coisa na vida Sempre tive que abrir mão de algumas coisas para poder ter outras Mas entenda pessoal Que nessa vida a gente não pode ter tudo o que a gente quer E sim é o que precisamos Pega a visão hein E a frase do dia é